e bem-vindos a Teresina a capital do Piauí depois de um tempão aí voltei aqui a Teresina caminhada direcionada e apontada ali ao São Luís do Maranhão Teresina tá bem diferente da época que eu passei por aqui é Teresina, é Piauí e vocês aqui de carona comigo aqui ó de carona com Antônio Carreteiro beleza galerinha vou ficar filmando um trechinho aqui da capital do Piauí Teresina aqui pra vocês pra quem conhece beleza pra quem não conhece tá conhecendo agora a gente deu umas mudanças aqui no trânsito construir um viaduto, construir um caso de coisa aqui e bem ali embaixo aquele viaduto lá eu não posso subir ele não, porque se subir ele vai para o centro da cidade eu vou pegar a sentida aqui a Belém, a sentida a São Luís do Maranhão tem que pegar essa lateral aqui passar por cima desse viaduto já era pegar essa lateral aqui pegar o sinal, contornar a esquerda ali pra pegar rumo a Belém, São Luís do Maranhão e por aí vai é Teresina, é Piauí, a capital do Piauí o sinal já fechou só dá pra passar cinco carros por vez ali vai pra Fortaleza no Ceará e eu vou pegar pra esquerda ali mas o motoqueiro vai embora o motoqueiro não respeita a sinalização só Amém. Sinal aqui demorando eternidade para abrir e é rapidinho para fechar. Abri. Vamos lá. Vou pegar aqui para a esquerda. Uma Belém, São Luís do Maranhão e assim vai. Fica quietinho aí. Tu vem quietinho aí e agora tu vai tentar de querer falar. Ali se retornar vai para Recife. E vamos pegar para cá. Sentirá Chimó. Sentirá Chimó. Boa noite. Beleza galera, vou ficando por aqui, um abraço aí pra todos, curta aí o canal aí, e estamos por cá, até a próxima se Deus quiser.